Fabrício Calixto, e se você quer cultura, o programa nota um milhão. Abraços aqui dos Estados Unidos. Eita, Fabrício Calixto. Abraçar aqui também um grande camarada que eu conheci esse dia, rapaz. Rafael Cordeiro, o homem é desenrolado. Ele produziu uns áudios novos aí pro meu programa da rádio. Tá assistindo nóis, disse que o sonho dele é vir aqui agora. Depois que viu, tá encantado com o programa, com os cantadores. Grande Rafael, tamo junto, viu meu amigo. Em breve vamos virar o mundo aí de cabeça pra baixo, Deus quiser. Carregando cultura pra tudo que é lado.